Música Um atendimento integrado e qualificado aos seus usuários. Hoje no Brasil, a caixa é composta por mais de 3.200 agências, 623 postos de atendimento precário, 16 unidades móveis, mais de 12.000 casas lotéricas, mais de 25.000 correspondentes caixas aqui, mais de 5.500 pontos de atendimento e mais de 46.000 pontos de atendimento em todo o país. Em Alagoas, a nossa rede hoje consta de 418 pontos, 152 agências, 152 na capital e 27 no interior, 10 postos de atendimento bancário, 120 lotéricos, 175 correspondentes caixas aqui e 52 pontos de atendimento eletrônico. Neste momento, nós convidamos o padre Vicente para fazer as bênçãos das instalações. O senhor pode, eu não me proponho, se quiser. O senhor é um atendimento, mas o senhor é um atendimento. O senhor é um atendimento? O pessoal dos sistemas, também se nós não íamos conseguir funcionar, se é um atendimento. Trazendo um pouquinho já para a cidade, eu queria agradecer a Ana, que me ajudou muito nesses dias todos que a gente está aqui na obra, até casa para mim, ela achou. A Valdera, que tudo providencia lá na Prefeitura. ao Antônio, presidente da Câmara, que a gente recebeu muito bem os outros vereadores. Eu falo por mim, falo pela Milena, que é nossa gerente de pessoa física. A gente está, assim, sentindo em casa mesmo, parece que a gente já está aqui na cidade há muito tempo. E a nossa ideia é ouvir as necessidades de vocês e a Caixa veio mesmo para ajudar, para trazer desenvolvimento para a cidade. A gente ouve os funcionários públicos falando, principalmente da Prefeitura, pedindo para receber o salário na Caixa, isso nos envaidece muito, a gente fica muito contente com isso. E já a partir de segunda-feira, a gente já vai trabalhar para abrir as contas de quem quiser receber o salário aqui. O prefeito disse que ele vai dar o maior apoio à Caixa, vai tentar passar as coisas para a gente. Então, esse relacionamento entre a Prefeitura, entre as Prefeituras, entre a população local, entre o comércio, que a Caixa vem aqui para ajudar a desenvolver também, geração de novos empregos. Então, a gente está muito motivado, a gente está muito feliz com a oportunidade de estar aqui, tendo a convicção de que a gente vai conseguir realizar um bom trabalho. Queria agradecer ao Dr. Juvan, que fiz aqui da cidade, está há mais de 20 anos, né? 18 anos. E tive a oportunidade de conhecer essa semana, é uma pessoa muito, muito feliz, está muito legal, agradeço de coração a recepção também, e junto, juntamente com o prefeito, com as polícias, a gente está trabalhando para deixar a cidade mais segura, uma cidade melhor para se trabalhar, uma cidade melhor para se viver. Por fim, queria dizer mesmo a todos, vocês que passem mesmo essa informação adiante. Eu quero dizer a vocês, meus amigos, que o Brasil vem se arrastando um pouquinho. Joaquim Gomes não é diferente. Mas nós estamos, tendo nesse momento, o privilégio de termos aqui, na nossa cidade, uma entidade financeira que nem o Banco do Brasil, e uma entidade financeira que nem a Caixa Econômica. entidade essa que ela é de integração nacional, e que traz os melhores benefícios, não só para Joaquim Gomes, mas para todo o Brasil, para todo o nosso país. E quero dizer, Renan, que eu, na condição de prefeito, vou ser parceiro, vou distribuir com igualdade os pagamentos que são efetuados prefeitura, junto com Bradesco, Brasil, e a Caixa vai ter a sua excelente fatia para ter mais incentivo, ter mais apoio, e ter mais maneira financeira favorável de se trabalhar no nosso município. Se defender de mim, prefeito, eu vou dar tudo o que posso, e até o que não posso, em benefício dessa entidade financeira, e de outras que estão aqui presentes. Quero agradecer ao doutor Gilvão, um lutador eterno nessa cidade, eu sou Joaquim Momento, por ofício, nasci aqui, doutor Gilvão, pessoa que chegou aqui há 18 anos, mais delicado, mais do que nunca, em benefício dessa cidade, da moralidade, do bem-estar, e da evolução. Trabalho que seja saudável, para a comunidade de Joaquim Gomes. E, efetivamente, essa é a nossa proposta. Essa instituição aqui, a Caixa Colombo Federal, é uma instituição que é do 100% do Tesouro Brasileiro, portanto, de cada um dos brasileiros. E, por isso, a intenção permanente de prestar um serviço que seja relevante para as comunidades onde ela atua. Elevante no sentido de fazer a comunidade avançar em todos os aspectos, e, é claro, principalmente naquilo que está relacionado com a gente pelo aspecto econômico. Essa unidade aqui, essa agência em Joaquim Gomes, não deixa de ser um presente ainda dentro da comemoração dos 50 anos do município. O município comemorou os 50 anos no ano passado, no dia 25 de agosto. Como a gente ainda não virou, lá dentro, tem as comemorações dos 50 anos. E, para a gente, é uma satisfação que a gente tenha se instalado aqui no município de um ano que tem essa referência, o 50-tenário do município. A gente sabe da importância que tem um banco com o compromisso social que a Caixa tem para qualquer comunidade. cada colega da Caixa tem essa consciência e sabe que nós estamos aqui, aqueles que vão aqui trabalhar e os que estão lá em Maceió para apoiar o trabalho dos que ficam aqui, essa consciência de que nós estamos aqui para financiar a moradia que gera renda, para financiar a pequena empresa para ela se desenvolver gerando renda para o seu proprietário e emprego para a população de Joaquim Gomes. Nós estamos aqui para proporcionar a qualquer cidadão de Joaquim Gomes, o servidor público, por exemplo, a possibilidade de tomar um empréstimo e fazer um investimento que ele não poderia fazer sem o apoio bancário com as melhores taxas do mercado. A gente sabe que numa comunidade como Joaquim Gomes, com a presença já existente, presença prévia de mais duas instituições bancárias, vai exigir desses meninos que vão trabalhar aqui uma agilidade de indígena. Aliás, o Joaquim Gomes anteriormente era ocupado por uma comunidade indígena chamada, quem é que lembra? Urupês, né? Urucum, né? Comunidade indígena chamada Urucum que era dos índios urupês. É isso? Pois bem, então, nós estamos aqui com essa finalidade, com esse propósito de fazer com que a comunidade de Joaquim Gomes se desenvolva, ela cresça, ela tenha a condição de gerar cada vez mais empregos aqui na região, que a gente tenha uma efetiva melhoria para dar divisa de cada cidadão aqui em Joaquim Gomes. Aliás, o nome Joaquim Gomes eu também verifiquei, né? o fundador aqui, empreendedor aqui em Joaquim Gomes, e a gente está aqui para contribuir com isso. Nós estamos aqui, o Renan, a Milena, a equipe toda para contribuir com vocês, com o empreendimento que cada um de vocês queira desenvolver, com o trabalho que é prestado pela Prefeitura aqui para atender cada vez melhor os seus munícipes. Então, fica o nosso compromisso, o compromisso da Caixa Econômica Federal de contribuir para melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Ok? Muito obrigado pela presença de todos. Agradecer o apoio recebido nela parte do prefeito.